Olá meus amigos, olá queridos internautas, 2019 chegou, 2019 chegou e nós estamos aí com o projeto TV Zirad TV Zirad terá o programa aí do Adilson Zirad, entrevistando várias personalidades, vários cantores e você será um dos nossos convidados, ok? Fique ligado aí para mais um toque TV Zirad, chegando 2019